Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! Ah, aguinho, voltou de novo aqui no meu caminho Felizmente eu não sou dolinho, não sou seu amiguinho Só que meu parceiro, eu sou sagaz Eu não sou dolinho, só que na sua rima de rima cê falta o gás Não dá, cê não entendeu, eu sou preppy gás Enquanto cê navio, eu viajo com gás Cê não entendeu, parceiro, pode pá, que é na canoa Enquanto cê desfruta e não lança uma rima boa Ele quer encarar, se liga na altura Da hora vi que o Guinho até mudou essa postura Porque minha rima aqui é na batida Cê muda sua postura, neném mal, porque eu tô com o flow zuniga Ele quer falar, cedo salva, agora que acaba WM chega, ideia é no acabra Eu sou bicho papão pra puxar sua cara feia E a Sasuke foi treinada e vem tacar o fogo nessa aldeia Cê tá ligado, eu vou matando Por isso que o Jota é mais insano Falou até do Salvador e da sua rivalidade Não confunde rivalidade com complexo de inferioridade Inferioridade pelo amor Mas você fala que eu sou inferior, não te faz superior Cê não entendeu, irmão? Tá ligado, aliado? Eu vim plantando o ódio e hoje tô sendo amado A questão não é ser inferior, cê se pode Pois escolhe ser amado Leindo muito Jorge, cê falou de inferior Aqui eu te mato no fim Eu mando arrimar em L inferior De MC Inferior MC, eu já tenho dom Então começa a andar em L que cê não é bom Olha só, fala Ted, squad, puta, aqui pariu Me garanto sozinho, eu não preciso vir com Crio Não precisa vir com Crio Se o Avila é o Capone, é o Crio, falei de Feminence Fred, esse é Falcone Cê não tá entendendo? Faz conversa aqui que é de quebrada Mal ou me, mas cê rap é mal ou menos dessa estrada Mal ou menos dessa estrada, puta que pariu Cê já quer falar de Crony até lembrou o Cone Crio Olha só, né, meu parceiro Se liga que eu tô vendo Mal ou me, o mar, viu? Pra sua rima que é mal ou menos Caralho, foi o que eu disse Mas sem maldade mano Esse cara é burrice Esse aqui é o Ciclope E tem pesadelo Divide qualquer água e acha que é o mais vermelho Pra te matar agora eu mantenho a fresa Vou virar o jogo, isso eu tenho certeza Já que eu perdi o primeiro, então tá beleza Bem-vindo ao RJ, é o futebol e essa é minha virada de mesa Oh, como que eu te ensino Magneto viu que o WM ainda é menino Só que rimando pra mim você é o cuzão Cê articolou, Aladdin, eu tirei o seu tapetão Tranquilão, cê tá ligado que agora cê erra Eu lembro, cê falou que viu a arte na guerra Então você sai feliz, a arte da guerra É ver o pai de família que morre por quem não é respeitado no país Eu vou seguir desenvolvendo ideologia Sinceramente, pra mim isso é só hipocrisia Por isso mesmo, aqui se ramela Os últimos serão os primeiros Se vira mesa eu vira tabela Tudo bem, o Fluminense fez isso também Só que a rima é uma beleza Se eu vou ser esquecido no final Vou te chamar de portuguesa É portuguesa, irmão Mas eu tô tranquilão aqui na improvisação Por isso eu vou rimando várias vezes É porque a revolta dos indígenas só fecha nos portugueses Só que rimando o Magneto é da favela Eu vim te mostrar que a minha vida é bela Eu já percebi que sua derrota é singela É a revolta do navio de vero derrubando as caravelas É isso mesmo, derrubando as caravelas Por isso cê lembra até do Carlos Mariguera Cê tá ligado? Aqui a praça é nossa O WM é comunista Sua ponte não é sua, é nossa A minha ponte não é minha, tudo bem Realmente só se ela for sua pra você, manda bem Sabe o que que manda agora? Esse é o palpite Toma a minha rima, não me irrite Eu não mandei bem, falou certo o guerreiro WM não mandou bem Mas quem ganhou o primeiro? Eu tô tranquilo, sinceramente, eu rimo E pra mim cê só deu vacina Eu acho a Dinadi tão foda quanto a Anitta Sua separação me irrita na batida Eu não entendo o que que você quer nessa avenida Segregando o pobre que chegou e subiu de vida Então sinceramente, eu faço freestyle Só que eu acho que tá te faltando disciplina Aqui no palco tu é um bagulho na rima Mas quando o Yogi no freestyle tá falando de prima Eu vou fazendo meu freestyle Vou brincando com os parceiros Porque a gente é maloqueiro e também brinca Por isso mesmo que eu te mato e tô sorrindo Tá ligado? Não entende as lágrimas do Coringa A Anitta também tem Dinadi Só que as duas MC também tem uma missão Eu valorizo a Anitta e várias mina Que pra ganhar na carreira não esquece sua profissão Então pra brincar com os parceiros tu pode falar das mina Sinceramente, mano, não entendi, tô improviso Esse é o mesmo raciocínio de quem passa pano pra Jack Só porque ele é amigo Sinceramente, mano, o MD te bate Eu faço freestyle, esse é o BO Eu não sou um fora do palco Eu sou MT aqui e ali Porque eu sou marechal e o caminho é um só Meu parceiro, eu vou seguir fazendo o meu freestyle Por isso mesmo eu vou rimando Você goste ou não goste? Faço minha rima e eles que aposte Jack é no barril de gelo pra morrer igual Jack Frost Oh, por isso mesmo que eu vou levando Olha meu parceiro, aqui cê se fudeu É Jack Frost e é bebida quente Mas não falho minha conduta por causa de Jack, entendeu? Cada favela mata o Jack do jeito que ela quer Então sinceramente, mano, pra mim você nem é underground Aqui vocês congelam o Jack, é Gomek Frost Nós joga microondas, calor de 40 graus Sinceramente, mano, esse é o freestyle Eu mando a rima, eu sou verdadeiro Independente de a conduta e a Nemo Seja favela aqui ou favela do Rio de Janeiro Favela aqui ou Rio de Janeiro Porque a gente é quebrada, não importa o lugar nem o caminho Só que lá é a terra do calor, aqui é a terra da garoa E Jack só vai ter chuva de chupinho Oh, por isso mesmo que eu vou levando meu parceiro Porque sabe que hoje cê não sai vivo Faço meu freestyle porque isso é incentivo É porque cê se queima no óleo corrosivo Mas às vezes a gente nem precisa de chupinho Porque o MT faz o freestyle e tá mandando as rimas bravas É só você pegar a época das antigas Eu vi MC Rato morrendo, cachorro mais palavra Então sinceramente MT te bate, você é muito fraco Eu tô mandando uma rima boa Eu sei que você é debraba, mas eu rima e me destaco Você rima e se destaca, eu me destaco também Tem rato que morre pela palavra Pra que sem besteira Só que tem rato que ele tá debaixo Ninguém viu o que ele faz Por isso que o rap serve ratoeira Oh, é por isso que eu vou fazendo meu freestyle Pode crer que a ideia já futura Mato nós rata com a ratoeira E deixa que eu quero meu queijo Alcançando minha lua Meu pai amado Eu te lembro do sábado passado Só que cê me entende que eu te explico aliado Domingo no meio, assim que você perdeu Então fica calado Porque na última batalha cê sabe o resultado Tinha mais um É dois, o burro não sabe contar Você ganhou de mim Isso eu não vou negar Mas sabe né mano Que essa aqui é a trajetória A derrota do passado é treinamento pra vitória É treinamento pra vitória Então pode treinar mais Porque infelizmente meu parceiro não é sagaz Quem já assistiu o filme vai entender o argumento O Salvador na batalha é dia de treinamento Todo mundo não entendeu Sabe por que camarada que agora eu sigo nessa batida Só quem entendeu o filme compreendeu Enquanto cê tava vendo o filme Nós tava vivendo a vida Tava vivendo a vida Se liga a trajetória Mas todo filme relata uma história Sabe meu parceiro pelo amor Eu vivo a vida de um filme Porque é a vida de um pensador Não, o céu é a vida de um perdedor Sabe por que que eu faço freestyle e quer ser caô Você é muito ruim Deixa só te falar Nenhum filme depois de hoje Sua história vai contar Eu sou muito ruim parceiro A história vai tocar Você é o MC Quem julga seu ruim é eles lá Você não entendeu Por que eu vou somar Eu te bato nessa batalha E pra mim é um doce lar Todo filme conta uma história Mas sabe né mano Que eu te mostro que o freestyle aqui é louco Música foi feito a minha trajetória Então no caso meu filme é Faroeste Caboclo Vamos pra esse terceiro round família Vamos lá Sinceramente meu mano Sabe eu tô no instrumental Cê vai perder no beat Cê é um animal Cê falo de Cauã Mas eu te mato Minha arma é letal É Cauã amor É diálogo Hoje é equipa natural Meu parceiro Eu vou rimando Agora você deu falha Eu não falei sobre Cauã Ele tá na outra batalha Por isso sua mente eu encerrei Acho que cê não ouviu direito O nome dele é Cassius Clay Sinceramente o dele é Cassius Cray Rima é a estranha Você não é Cray Não é Cary Tua rima é estranha Cê sabe o verso aí Improvisado Pede o suporte Cê não é Cary estranha Eu Cary carregado Eu sou a Cary e a estranha Fazendo freestyle Sofri a bullying na escola E hoje acabei com seu baile Eu vou rimando nesse bang Sinceramente pra você é uma chuva de sangue Você fala até de bullying Eu vou ter que te explicar Você não compreende Não deixe pra depois Pode falar de bullying Eu vou mandar um chama Quem conhece bullying É só os relíquias do Play 2 É o best Mas eu não compete Você jogava bullying Eu tava no bombapete Uma coisa vou ter que te explicar Cê melhora cada rima Então sua mente é melhor se atualizar É melhor atualizar Sinceramente ao versado É o bombapete Eu sei que é 100% atualizado Mas eu rima aqui de verdade Eu não sou bombapete Eu sou bom brilho E uma utilidade E uma utilidade Aí você deu palha Eu sou mil e duas Cê perdeu uma nessa batalha É o best Que mano verdadeiro Perdeu uma Perdeu duas E caiu nesse terceiro Perdeu uma Perdeu duas Vou fazendo aqui a fraude 1, 2, 3 Salve pra cultura Underground É o best O que aconteceu Eu sou Homem-Aranha Cê perdeu Quem disse que esse problema é meu Dia 15 de maio Esquenta BDA 5 anos Batalha com 10 mil reais em premiação Show de MC Hariel E sorteio de um Jeep Zero Kilômetro Um iPhone 12 E um PC Gamer Pro nosso público Como participar Arrasta pra cima meus lindos E aí